Fala, minha rapazelinda e maravilhosa, tudo bem com vocês? Vamos agora, minha rapazelinda e maravilhosa, fazer uma questão que fala sobre conhecimentos de hibridação com geometria. Uma doideira, rapazelinda. Aí de verdade assim, ó, em canal, cabrão, não sei fazer isso aí não, mano. Para de bobeira. Rapazelinda e maravilhosa, fica até o final desse vídeo que eu prometo que você mesmo vai sair daqui jogando suave, galerinha. Bom, minha rapazelinda, essa questão ela falava assim para a gente, ó. Um anel aromático tem sua estrutura plana, ó, tá vendo? Um anel aromático tem estrutura plana porque seus carbonos têm hibridação, dois pontos, suave. Bom, minha rapazelinda, olha só, gente, o que você não podia esquecer jamais aqui, tá? A respeito de hibridação dos carbonos, beleza? Essa é uma habilidade muito importante para os vestibulares, tá bom? E rapazelinda, olha só, gente, o carbono, ele pode ter as hibridações SP3, suave, galera. Ele pode ter, gente, a hibridação SP2 e a hibridação SP, beleza, galera? Em primeiro lugar, o que eu quero que você saiba, rapazelinda, que é quando que ocorre cada uma dessas hibridações. No caso da hibridação SP3, rapazel, você vai ter somente quando o carbono, ele faz ligações simples, suave, galera. Já a hibridação SP2 nós teremos quando esse carbono faz uma ligação dupla. Tranquilidade, rapazelinda. Agora, galera, a hibridação será do tipo SP quando o carbono fizer, minha rapazel, uma ligação tripla, tá? Ou até mesmo, rapazel, duas ligações duplas. Suave, galera, joga. Aí fala assim, tá, cabral, e mais o que você gostaria que eu soubesse? Uma outra parada que eu acho que é muito legal, minha rapazel, você saber, é a geometria que o carbono vai assumir em cada uma dessas hibridações. No caso da hibridação do tipo SP3, nós teremos aquela geometria chamada de tetraédrica, rapazel. Olha que doideiro, ó. Não esqueça que essa ligação aqui pintada mais forte, rapazel, significa que está saindo da sua tela, é uma figura tridimensional, e a ligação tracejada é uma ligação simples que está se afastando de você, está entrando na tela. Beleza, rapazel? Então, essa geometria é chamada de tetraédrica. Suave, galera, não dá mole nisso, tá bom? Agora, rapazel, quando o carbono fizer uma hibridação do tipo SP2, esse cara vai ter aquela geometria que nós chamamos de trigonal plana. Beleza, galera? Então, está aqui, deixa eu anotar para você, geometria trigonal plana. Beleza? Ou seja, galera, nesse caso aqui o carbono vai ser plano. Ele não vai ser tridimensional, como é ali na geometria tetraédrica, na hibridação SP3. Suave. Agora, rapazel, quando esse carbono, minha galera, ele fizer a hibridação do tipo SP, então a geometria dele vai ser linear. Ou seja, galera, você vai ter aqui o carbono com a tripla assim, ou com as duas duplas assim mesmo, no formato de uma linha. Então, nós temos aqui a geometria chamada de linear. Suave, galera. Uma outra maldade que eu acho que é incrível vocês saberem para mim, rapazel, são os ângulos, ó, o ângulo tetraédrico, não esqueça, 109 graus e 28 minutos, suave, rapazel. Já o ângulo da geometria trigonal plana, rapazel, vai ser 120 graus, já que uma volta completa equivale a 360 graus. E o ângulo aqui, ó, das nuvens nas ligações, na geometria linear, vai ser de 180 graus. Suave, galera, tranquilidade, né? Então, repara, galera, que tanto a hibridação SP2 quanto a hibridação SP tem geometrias que são planas, beleza, rapazel? Ou seja, só tem duas dimensões. Suave não tem profundidade, por exemplo, não tem essa terceira dimensão como, por exemplo, a geometria tetraédrica possui. Suave? Então, vamos lá, galera. Quando você falar de um anel aromático, eu tenho certeza, galera, que o anel aromático que você mais conhece, o mais famoso, pelo menos, é o benzeno. Suave, galera. E aí, vamos olhar para o benzeno, galera, ó. O benzeno, ele é um anel assim, né, ó. É um hexágono, tá vendo? Olha que doideira, ó. É um hexágono que tem aqui, ó, três ligações duplas alternadas, ou seja, conjugadas, tudo bem? O que você já maldou? Você já maldou, galera, que cada um dos carboninhos do benzeno estão fazendo uma ligação dupla. Ou seja, minha rapaze, todos os carbonos do benzeno possuem hibridação do tipo SP2. Suave, galera, tranquilidade. E acredita em mim, rapaze, se todos esses carboninhos aqui têm hibridação do tipo SP2, todos eles, galera, terão uma geometria plana. Ou seja, galera, uma geometria assim, ó, trigonal plana. Plana, suave, galera. Então é por esse motivo, galera, que o benzeno, ou por exemplo, aquele anel aromático ali, que é o anel aromático mais famoso, é um cara plano. Tem uma estrutura plana. Suave? Aí você fala assim, pô, cabra, mas eu não tô vendo um trigonal plano ali. Então tá, ó, vou colocar um hidrogêniozinho aqui, ó. Pronto, ó. Se você colocar um hidrogênio, você consegue ver o trigonal plano, ó. Dupla, simples, simples, ó. Você consegue, galera, ver aqui, ó, o ângulo, olha que doideira, ó. O ângulo de 120 graus. Tá vendo aí, minha rapaze? Suave? E isso vai acontecer pra todos os carboninhos. Ou seja, todos os carbonos são hibridos SP2, logo, todos possuem geometria plana. E é por esse motivo que o benzeno é um anel plano. Suave, galerinha, tranquilidade. Aí você fala assim, cabra, então vamos lá. Letra A, somente SP? Não. Letra B, somente SP2? Yes, que é sim em inglês. Então você vem aqui e marca a letra B de Silly, que é bobão em inglês. E aí, minha rapaze, entendeu tudo, não? Ah, se você... Dá um momento pra ver que eu tô mó feliz se você entendeu. Na moral mesmo, galera. Então, minha rapaze, eu espero de coração que essa aulinha tenha sido pra você o que ela foi pra mim, tá? Um momento de muita felicidade, ó. Um beijão no seu coração, é nóis. Valeu, rapaze! Um beijão no seu coração, é nóis.